Olá, amigos de Espanhol Fácil, canal de espanhol. Na aula de hoje, desta semana, você aprenderá como falar sobre horários, perguntar a hora, responder a hora, falar sobre tudo que é relacionado a horários. Logicamente que a nossa vida é feita com horários. Horário para levantar-se, para dormir, para acordar. Horário para tomar banho, também tomamos banho, horários. Horário para comer, de manhã, meio-dia, noite, horários. Horário para dormir e namorar, também se precisa de horários. E, então, aprenderemos como é que estas coisas se elaboram e que diferenças pode haver entre América Latina e Espanha. Sempre há algumas diferenças. Nesse sentido, o mais importante é a diferença que há entre o espanhol e o sistema de horários usado no Brasil, por exemplo. Então, nós vamos aprender esses detalhes interessantes na aula de hoje. Esta é a pergunta principal. Que hora é? Que hora é? Nunca, que horas são? Não. Que hora é? A pergunta básica. Isto pode ser feito na Espanha, na América Latina. Outras formas para perguntar-se são, de maneira formal ou informal. Que hora tem? Você. Que hora tem? Você. Me pode dizer a hora? Você. Me pode dizer a hora? Você. Tem hora? Você. Tem hora? Você. E aí são as outras maneiras em que podemos perguntar agora. Logicamente que estamos falando que entre 21 países que falam espanhol, algumas variedades distintas, diferentes a estas, poderão haver. Mas você está aprendendo o espanhol estándar. Aquele que pode ser entendido e utilizado em qualquer país do mundo. A essa pergunta nós vamos responder então. Aqui nós temos, visualizamos um relógio. Está dividido em duas partes e as horas em espanhol se dizem assim. Vamos tomar como base uma hora. E vamos começar com a uma em ponto, a uma e cinco, a uma e dez, a uma e quarto. Que em espanhol o quarto de hora é dividido em quatro quartos de hora. Cada quince minutos um quarto. A partir daí é, são as duas menos veinticinco, as duas menos veinte, as duas menos quarto, as duas menos dez, as duas menos cinco, as duas em ponto. E começa tudo de novo. Então, são as duas e cinco, são as duas e dez, são as duas e quarto, são as duas e veinte, são as duas e veinte e cinco, são as duas e media, são as três menos veinte e cinco, são as três menos veinte, são as três menos quarto, são as três menos dez, são as três menos cinco, são as três em ponto. Nessa segunda parte, depois da meia hora, em que pode haver uma diferença entre algumas regiões da América Latina, que eles podem falar da seguinte maneira. Faltam 25 para as duas, 20 para as duas, falta um quarto para as duas, faltam 10 para as duas, faltam 5 para as duas. Em vez de 2 menos 25, faltam 25 para as duas. Essas seriam as duas formas de dizer a hora. Então, aqui temos também, marcando, é mediodia, é medianoche, esta parte de baixo, são as 12 e 20, para falar de horários. Então, vejamos aqui seis horários, seis relógios, em que temos seis horários diferentes, e aí nós falaríamos da seguinte maneira. Relógio 1, são as 8 e meia. 2, são as duas em ponto. 3, são as 12 menos 5. 4, são as 2 menos 10, ou faltam 10 para as duas. 5, são as 10 e 4 e 6, são as 6 em ponto. Falando de outros horários, podemos dizer de esta maneira. É a 1 em ponto, é a 1 e, tanto, é a 1 menos, tanto, faltam 5 para a 1, são as 2 e, tanto, são as 8 de la mañana, são as 8 de la tarde, são as 8 de la noite. Vejamos aqui, em Espanha, na América Latina, dificilmente nós vamos dizer que são as 20 horas, que corresponderia à noite. Então, são as 8 de la mañana, para diferenciá-lo de as 8 de la tarde, que no verão espanhol ainda está claro, ainda está com sol, então se diz as 8 de la tarde. Em outros lugares, se já é noite, se diz que são as 8 de la noche, e não 20 horas. São as 6 menos 4. Falta um quarto para as 6. Faltam 15 para as 6. Três formas de dizer a mesma hora em Espanhol, nos diferentes países que falam a língua. Muito bem. Aqui temos uma sequência de horários, que está em números aqui, e como é, a forma de escrever ou de falar. É as 1 de la mañana, são as 10 e 4, são as 3 e 25, são as 7 menos 4 pm, ou seja, passado o mediodía, são as 12 e meia de la noite, são as 6 menos 25, são as 11 e 10 de la noite, são as 12 menos 4 am, ou seja, as 12 do mediodía menos 4 am, são as 8 e 10 de la noite, é mediodía ou são as 12. Esclarecendo aqui, e também aproveitamos para dizer o seguinte, no registro escrito, jornais, revistas, todos os horários de cinema, de TV, ou horários de eventos, geralmente, sim, se usam os termos 13, 14, 15, 24 horas, como é muito usual aqui no Brasil. Mas isso é só no registro escrito, para economizar espaço, em vez de 8 de la noite, ou 20 horas. Na América Latina, o que se faz? É 8 pm, passado o mediodía, 8 am, antes do mediodía, então, seriam as outras formas, em que se utilizam os horários, no espanhol. Para falar de horário de atividades, e para indagar, para perguntar, qual que é o horário em que acontecerá uma atividade. A que hora? Como a pergunta é, a que hora? A resposta tem a preposição a, a la una, a las, dos, tres, etc. Vejamos, a que hora es la clase de español? A las siete de la tarde, ou a las siete de la noite. A que hora sale el avião? A las dos menos cuarto, ou sale faltando quince para las dos. A que hora é a reunião? A las una y veinte de la tarde, a las una y veinte de la noite. A que hora é o examen? A las ocho de la noche, a las ocho de la mañana. Entonces, aquí, en esta aula, nos aprendemos as diversas maneiras en que falamos de horarios. Na próxima aula, esto también será un tema que vamos dar continuidad, ya que utilizaremos os horarios para falar das atividades cotidianas. Eso en la aula número doze. Ok? A hora tú. y ahora tú, tradicionalmente, después de haber enseñado la estructura, como se hace, como se pregunta, como se responde, siempre dejamos un ejercicio para que los nuestros alumnos que nos acompañan y que gustan de practicar puedan hacer. El ejercicio es el siguiente. De que hora es en cada uno de los siguientes casos. Aquí tenemos los horarios numericamente. você va a escribir al lado cuál sería la forma de decir este horario tradicionalmente en España o en América Latina. Todo bien? Este es el ejercicio para la próxima aula. Falsos amigos. Esta es la parte de la aula en que, tradicionalmente, en casi todas las aulas, colocamos dos palabras que ayudan a evitar problemas en la hora de nuestra comunicación entre portugueses y españoles. Porque los falsos amigos son aquellos tipos de palabras que se escriben exactamente igual o muy parecido, pero que tienen significados totalmente diferentes. Hoy, conoceremos dos palabras. La borracha de la familia. Veja la borracha de la familia. Coitada. Esta persona es la borracha de la familia. Los demás, los otros, no son borrachos. En España, en Brasil, o en portugués, perdón, hay borracha de las crianças. Vejam que diferencia hay entre la borracha y la borracha. Es una diferencia muy grande. Es muy difícil es muy difícil pasar por una situación y preguntar, por ejemplo, donde hay una borrachería. Donde hay una borrachería? la persona va a llevar aquí en Brasil donde se arruma pneus. No será el caso. También, nos podemos preguntar, donde está la borracha? Donde está la borracha? Onde está la borracha? Vejam que as semelhanças de estruturas são mínimas. Donde? Onde? A la borracha, a borracha. Mas o resultado da resposta pode ser muito diferente. Está en la mesa. Em espanhol, está está en la mesa e em português, está está en la mesa esta borracha esta borracha. Esa uma das palavras que provocam confusão. Ok? Outra palavra. Vejam as imagens e a frase. Aceitar la máquina. Aceitar la máquina e colocar aceite lubrificante em qualquer máquina. E em português, aceitar os presentes. Se você recebe o presente, você aceita o presente. Em espanhol, você aceita la máquina. Então, porque em espanhol temos vários tipos de aceite. Em espanhol tenemos aceite de mesa, que é aceite de oliva que sirve para condimentar as saladas, temos o aceite de cocina que é para fazer a comida, para preparar a comida, podemos ter aceite de coco para o pelo, para o cabelo, aceite de coco para o pelo. E aceite lubrificante que se usa nos recursos mecânicos, maquinarias e etc. Esses son os tipos de aceite que se conhecem em espanhol. Ejemplo de pronunciación. O texto de hoje para ser pronunciado é o seguinte. tu reloj biológico. A noite é para descansar e o dia para trabalhar. Os horários do corpo están marcados por as manecinhas de nosso reloj biológico. Se cambiamos drásticamente os tempos de dormir, comer ou despertar, experimentaremos fatiga, nervios e mal humor. Todos os seres vivos temos un cronómetro interno que dirige os procesos fisiológicos e as conductas que o organismo leva a cabo de maneira periódica e en un tempo determinado. Os latidos do coração, a presión arterial, a respiración e a actividade reproductiva entran nesta categoria. Algunos ritmos ten a característica de ajustar seus tempos aos cambios periódicos do ambiente como os chamados ritmos circadianos que dependen das variaciones de luz, oscuridade e da temperatura para regular aspectos como a actividade, o reposo, a necesidade de alimento e a temperatura corporal. Estos ritmos tenen unha duración de aproximadamente 24 horas cando se estudian en condiciones de luz e temperatura constantes. Se ha descubierto que os ritmos biológicos dependen da función de osciladores que van marcando o tic-tac do nosso reloj interno. Se o comparamos con un reloj artificial, o oscilador seria o péndulo que se comunica con as manecillas para que marquem las horas e los minutos. Espero que tenham aproveitado também a aula de hoje que fala sobre relojes horarios, como preguntar, como decir la hora e aproveitem bastante, pratiquem bastante e um abraço, abrazos e hasta la próxima semana. Abrazos. Inscreva-se no canal, compartilhe com todos seus amigos, convide-os para assistir os vídeos, seja atuante em nossas aulas e deixe seus comentários. Também siga-nos pelo Facebook. Um abraço.